Rogério, boa tarde, boa noite, né? Tudo bom, Rogério? Prazer conversar com você. A gente que se conhece há um monte de tempo pelas redes e acho que a gente nunca pôde conversar, já? Não, boa noite, Sinara. A gente ainda não conversou, foi a primeira vez, né? A gente já está em contato desde o quadrinho Marighella Livre, que você fez o prefácio para mim, né? Depois você me ajudou na divulgação do Paulo Freire presente, agora estou aí com Pobre Fobia, Vivências das Ruas, com o Padre Júlio Lancelotti. Então, agradeço pelo convite e essa oportunidade, né? De a gente estar conversando. Olha só, eu queria botar aqui a capa do gibi, coloca aí a capa do gibi Pobre Fobia. Olha só, Rogério Faria é o roteirista desse gibi que se chama Pobre Fobia, Vivências das Ruas com o Padre Júlio Lancelotti. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Rogério, como é que você se preparou para fazer o roteiro desse gibi? Conta aí para a gente. Então, Sinara, a ideia desse gibi, ela surge a convite do Padre Júlio. Eu fui lá fazer um convite para ele na época que eu estava fazendo a biografia do Paulo Freire, convidei ele para fazer o prefácio do quadrinho, e no mesmo momento ali ele já folheou o material, dei para ele um exemplar do Marighella Livre, né? E ele me convidou para fazer um quadrinho contra a pobrefobia. Daí eu falo assim, é um daqueles convites irrecusáveis que aparecem na vida, né? Na hora eu topei e fiquei muito empolgado. Então eu passei, durante o segundo semestre do ano passado, a frequentar praticamente sim toda semana. Eu estava acompanhando ele ali na paróquia, nas rodas de conversa que ele realiza de manhã com a população em situação de rua ali na igreja. Então eu fiquei aquele segundo semestre lá semanalmente, acompanhando, anotando, coletando as histórias, às vezes só como ouvinte, às vezes participando das conversas, né? Às vezes estendendo um pouco mais com o Padre Júlio, depois dessas conversas, e coletando essas histórias que depois eu vou usar para construir os roteiros do quadrinho. Cada quadrinho desse Gibi é de um personagem. Então tem o Pátano, Dina, Matias, Gabi, Gleison e Neide. Quem são esses personagens, Rogério? Esses são personagens fictícios, inspirados nos personagens e nas histórias que eu ouvi ali naquela roda de conversa. Então eu tentei criar esses personagens para que eles expressassem, não a totalidade assim, mas o que eu consegui filtrar ali, dentro do objetivo desse quadrinho, nas histórias mais relevantes para essa proposta. Então uma personagem como Neide traz uma história de uma mãe em situação de rua, mas traz elementos de outras histórias, de outros personagens que eu fui colhendo lá também. Tá, e aí tem os quadrinistas, né? A capa é de quem? Quem é qual deles fez a capa? A capa é do Wagner Laude, que é um outro artista. Ele não está aparecendo ainda na capa, né? Aham, sim. Então tem a Laura Taíde, a Lila Cruz, Luísa Lemos, Danilo Dias, Pedro Balduino e o Rafael Salimene, são os quadrinistas que fizeram as histórias, né? Quem são eles? Eles têm alguma relação com o trabalho do Padre Júlio também? Não, eles têm essas relações nas redes, né? Eles são muito ativos, e são muito empáticos com essas questões progressistas, com as questões da população de rua. Então eles formam um público eclético que a gente reuniu, de acordo com, junto com o editor da Draco, Rafael Fernandes, a gente selecionou esses artistas que a gente entendeu que o traço deles teriam a ver com as histórias que estavam sendo contadas, mas que a gente também, assim, entendeu e reconheceu neles um perfil para participar desse projeto. Entendi. Gui, coloca aquele quadrinho da aporofobia, da roda de conversa aqui, para eu ler para o pessoal, o Padre Júlio falando. Olha só, ó, aí são as rodas de conversa do Observatório de Aporofobia, né? E o Padre Júlio falando. Hoje vamos falar sobre pobrefobia. Vocês sabem o que é? Aí um deles responde, é quem não aguenta ver pobre, Padre Júlio. E isso é uma palavra nova que vem de aporofobia criada pela filósofa espanhola Adela Cortina, mas que fala de uma coisa velha, muito antiga. É do grego aporos, que significa pobre, e fobia, que significa repúdio, aversão, desprezo. É o repúdio, a aversão, o desprezo, ao pobre. É incrível como essa história da aporofobia é comum no Brasil, né, Rogério? Suspender o vidro quando a pessoa vê um pobre pedindo esmola, espantar o pobre que está pedindo na frente dos restaurantes, né? Por que vocês preferiram o termo pobrefobia? Vai para ficar mais abrangente? Conta aí para a gente. É, essa, a princípio, o quadrinho ia se chamar aporofobia, né, como o termo original criado pela Adela Cortina, mas durante o desenvolvimento do projeto, que parte de uma ideia do Paulo Escobar, que também é um sociólogo que está envolvido com essas questões da população de rua, em conversa, né, direto com essa população, eles chegaram no entendimento que a palavra pobrefobia era mais fácil de ser entendida, né, você não precisa apresentar a palavra pobrefobia como precisa apresentar a aporofobia, explicar o conceito dela, a etimologia. Então, era uma palavra de fácil entendimento, não só para a população de rua, claro, mas para a população em geral facilmente identificar. Porque eles entendem, né, isso é real, que quanto mais fácil for a compreensão do termo para definir o que eles estão sofrendo, é mais fácil que seja identificado esse tipo de preconceito e combatido, né. Exatamente. Só coloca de novo o quadrinho aí para a gente dizer quem é a autora, é a Laura Ataíde, a autora desse quadrinho aí, coloca aí de novo, a autora desse quadrinho que mostra a roda de conversa, essa daí é a Laura Ataíde, tá? A gente vai citar aqui os autores dos quadrinhos que a gente mostrar aqui. E aí, vocês sabem que um vereador de extrema direita está querendo fazer uma CPI do Padre Júlio, né. Hoje teve uma notícia boa em relação à CPI que eu vou comentar aqui com o Rogério. Olha só, coloca primeiro a outra, 10 vereadores desistem de apoiar a CPI sobre ONGs e Padre Lancelotti. Comissão foi protocolada em dezembro e recebeu 25 assinaturas. Então, das 25 assinaturas, já tem só 15, o que torna inviável, tá? Eles já não têm maioria. Já chega a 10 o número de vereadores que desistiram de apoiar a CPI de inquérito da Câmara que pretende investigar a atuação de organizações não governamentais e do Padre Júlio Lancelotti em ações sociais no centro da capital paulista. Os 10 vereadores assinaram requerimento para a abertura da comissão, mas após a repercussão negativa sobre a investigação, recuaram. Gilson Barreto do PSDB foi o décimo vereador a retirar sua assinatura da CPI. Ele fez uma publicação em suas redes sociais nessa quarta-feira. Inicialmente, me manifestei a favor da CPI porque é meu dever como vereador fiscalizar entidades, órgãos e secretarias que recebam verbas públicas para prestação de serviços à população. No entanto, depois de estudar melhor o intuito e as consequências dessa iniciativa, conversar com os meus pares e escutar a voz das ruas, concluí que a comissão fiscalizaria as atividades do padre Júlio Lancelotti sem que ele participe de qualquer convênio com a municipalidade e isso eu não posso aceitar. A CPI perdeu a sua finalidade de zelar pelo dinheiro público e não há por que ela seja instalada. E aí saiu essa matéria aqui, padre Júlio atua fora do centro e coletivo não recebe da prefeitura, ou seja, não haveria razão alguma para investigar o padre Júlio a não ser perseguição política. Olha só, alvos de um pedido de CPI na Câmara Municipal, o padre Júlio Lancelotti e o centro social Nossa Senhora do Bom Parto desenvolvem a maior parte de suas atividades fora da região conhecida como Cracolândia. Já o coletivo Craco Resiste não mantém convênio com a prefeitura. Olha isso, gente, é muito absurdo, não é, Rogério? assim, fica escancarado que é que é para para perseguir o padre Júlio, porque o que que fala aqui a matéria? A maior parte das ações do grupo de Lancelotti se concentra na Moca, no bairro da Zona Leste de São Paulo, a Pastoral do Povo de Rua distribui café da manhã para moradores do Centro Comunitário São Martinho de Lima, mantido pelo Bom Parque e tem parcerias com a prefeitura. O espaço fica a quase 20 quilômetros da Cracolândia. Na Cracolândia, a Pastoral mantém apenas uma casa de oração. Então, assim, fica muito evidente o que eles estão fazendo com o padre Júlio é pura perseguição, não é, Rogério? É, a gente viu que essa CPI juridicamente, legalmente, ela não alcança o padre Júlio, porque ele não está envolvido com o recebimento de verba pública. mas você vê assim, fica claro, o interesse do autor com essa CPI era se promover politicamente de forma geral, tanto, você vê os vereadores abandonando essa assinatura dessa CPI, porque, de forma geral, isso não colou, isso pegou muito mal para eles, que a sociedade se uniu em torno do padre Júlio Lancelotti, mas para o autor da CPI, pelo que dá para se observar pelas redes, funciona dentro do grupo dele. Então, daqui a pouco está começando as campanhas para vereança, as campanhas municipais deste ano, mas ele já se adiantou, queimou a largada usando o padre Júlio, tentando usar o padre Júlio como uma escada para o projeto político dele. Exatamente. O objetivo deles é sempre manter o gado engajado, e estimular, incitar o ódio contra essas figuras progressistas, não é, Rogério? É, no caso aí, ele se aproveita principalmente da pobrefobia, do preconceito que as pessoas têm com relação a pessoas em situação de rua, com essas pessoas com dificuldades, ele se aproveita desse ódio, dessa raiva, desse medo que as pessoas têm para se promover e para ganhar crédito no meio delas, né? E efetivamente, a gente vê que não vai ter alcance nenhum que ele está fazendo. A estratégia típica do MBL, né? Sim, sempre foi. Olha só, uma coisa que me chamou a atenção no gibi do Rogério, que o Rogério roteirizou e esses quadrinistas desenharam, é uma frase que se repete em todos eles. Tenho certeza que o Rogério colocou isso de propósito, quero mostrar aqui para vocês. Coloca aí, você não pode ficar aqui. Coloca aí, Gui, por favor. Olha só, nesse desenho aqui, esse é do Danilo, não é, Rogério? É da Lila Cruz. Da Lila Cruz, olha só, você não pode ficar aqui. E tem outro que é do desenho da Gabi, sobre a Gabi, travesti Gabi, você não pode ficar aqui. em todos os quadrinhos do gibi, alguém ou várias pessoas falam essa frase para o sem teto, né? Essa frase, você não pode ficar aqui, é a frase que o sem teto mais ouve, Rogério. É, eu achei que eu trabalhei mesmo isso em todo, nas seis histórias, algum personagem em algum momento vai falar isso para eles. Então, eles estão ouvindo isso quando tentam entrar num comércio, eles estão ouvindo isso quando eles estão num posto de saúde, eles estão ouvindo isso mesmo quando eles estão tentando dormir na rua. Então, assim, não há um lugar que eles podem ficar, eles não podem ficar em lugar nenhum. Então, eu tentei usar na repetição dessa frase para tentar fixar um pouco, trabalhar um pouco desse preconceito também, né? Impressionante, né? Então, as pessoas saem empurrando eles para algum lugar, né? E nem mesmo nos bancos de praça eles podem deitar, porque os bancos foram colocados os braços no meio dos bancos, né? A tal da arquitetura hostil, que, aliás, outro dia o presidente Lula sancionou uma lei contra essa arquitetura hostil. É que leva o nome do Padre Júlio, né? Exatamente. A lei Padre Júlio lança lá. Exatamente. Mas é isso, assim, as pessoas querem lidar com esse problema como se fosse um problema e como se fosse possível fazer isso desaparecer, né? Quando tentam expulsá-los da região central ou quando você tenta expulsar alguém de dentro de um estabelecimento, você simplesmente quer que, ó, quero que esse problema desapareça. E não é assim, né? Que a situação se resolve. Porque eu falo, né? Até essa questão de tratar isso como um problema, seja um problema social, um problema de saúde público, de saúde público, até imagino que seja um conceito errado, porque eles não são um problema, eles são pessoas. São pessoas que merecem ser tratadas com dignidade e ser entendida essa situação delas. Mas a gente quer lidar disso como se fosse uma questão higiênica, eu consigo apagar e sumir isso da realidade da cidade. Não, é assim, né? Eles querem que eles sumam do visual urbano, né? Eles queriam fazer uma limpeza e tirar. É óbvio que é uma situação complexa, as soluções não são fáceis, né? A gente não está dizendo aqui que as soluções são fáceis, mas o que propõe, geralmente, a direita é a internação compulsória para que essas pessoas desapareçam do visual, né, Rogério? Não é para que elas melhorem, é para que elas, os imóveis sejam mais valorizados, né? Que um imóvel que tem morador de rua por perto desvaloriza, né? Eu acho que a questão da desvalorização do imóvel é a grande questão por trás desse você não pode ficar aqui, né, Rogério? É, exato. Mas também, assim, você vê essa questão de querer que eles sumam, a própria direita, né, ao mesmo tempo que querem que eles desapareçam, eles não querem que eles desapareçam, porque eles usam isso, o discurso, o medo, como o relator da CPI fez, para poder atiçar a base política deles. Ao mesmo tempo que eles querem que sumam, eles não vão fazer nada de efetivo para que isso suma, porque eles precisam manipular o medo que as pessoas têm, né, dessas pessoas em situação de rua para as campanhas políticas deles, para os projetos de poder deles. Eu me lembro que na época do Serra tinha um morador de rua que ficava numa praça na Vila Nova Conceição, que é considerado o quarteirão mais famoso, mais caro de São Paulo, tá? Um bairro feio, inclusive, que nem é tão bonito, assim, visualmente, tem bairros mais bonitos, mas que é muito valorizado e tem o metro quadrado mais caro, tinha pelo menos o metro quadrado mais caro de São Paulo, e aí tinha um senhor que morava numa praça na época do Serra, que o Serra era prefeito, simplesmente o rapaz, o senhor de uma hora para a outra desapareceu. Desapareceu, né? Ninguém sabia onde ele tinha ido parar, as pessoas, os moradores que não gostavam dele denunciaram a prefeitura, que ele era fedido, que não sei o quê, e a prefeitura levou ele para um abrigo quem descobriu isso foi a Marlene Bergamo, a fotógrafa da Folha, junto com a Laura Caprileone, elas descobriram o paradeiro do senhor, porque as pessoas do bairro que moravam lá e que gostavam dele, que viam que ele não causava mal a ninguém, né? Coitado, não causava mal a ninguém, foram atrás. Mas é assim, é um retrato do que a direita gostaria de fazer com essas pessoas, né, Rogério? Sim, simplesmente descartar, escolher como se fosse um objeto, né, e não um ser humano que precisa ali de ser tratado com indignidade como qualquer um, como qualquer pessoa. Olha só, deixa eu ler aqui uns comentários para você. Áurea Vidal, padre Júlio Lancelotti atende os seres que ninguém quer olhar e ver, vereadores passam ao largo desse povo, pobre tem cor e fedor. É exatamente isso, Áurea, que eles fazem, né? Eles querem limpeza, né? Limpeza étnica, na verdade. Miriam Ramos, o padre dá, os falsos profetas tiram, povo ridículo. Aparecida de Tomás, gente, tem missa no domingo do padre Júlio, a princípio é só nove, é só o canal do Eduardo Moreira, mas 247 pode contribuir. Deixa eu ver quem mais aqui. Haroldo Lacha, pelo jeito, o conteúdo também deve ser excelente, padre Júlio, só enriquece qualquer mensagem mesmo numa história em quadrinhos. Aliás, é perfeito ele aparecer numa história em quadrinhos, pois é comunicação própria para os jovens. É o Sinunes, esses vereadores bolsonaristas atacam o padre Júlio Lancelotti para agredir o Papa, o Lula e o Boulos, mas não vão conseguir, porque Deus está do lado da justiça, Deus é justo e vai agir com justiça. A Miriam Ramos lembra que o Dória mandava jogar água fria em pleno inverno. É muita, é muita maldade, né? Pelo amor de Deus. Robocop, estão defendendo que as pessoas morem nas ruas? Não, ô Robocop, nós estamos defendendo que as pessoas tenham casa para morar. Você não quer que as pessoas tenham casa para morar? É isso que a gente está defendendo, né, Rogério? Ah, exatamente isso, que elas tenham casa para morar, mas principalmente que enquanto elas estão na rua, e quem está na rua merece ser tratado com dignidade, a questão é essa, é tratar essas pessoas com dignidade, não é expulsá-las ou deixá-las na rua. E a gente também entra nesse problema de moradia em São Paulo, né, que não tem moradia suficiente. Uai, tem um déficit habitacional de mais de um milhão de moradias em São Paulo, com isso esse pessoal não se preocupa, ele só se preocupa que o padre dê a eles o que comer, né? Eu queria mostrar aqui também outros dois gibis do Rogério, o Gibi Marighella, esse que eu fiz o prefácio, coloca aí a capa do Gibi, o Gibi Marighella livre, que o Rogério fez, e tem um print de dentro também, né, sobre a vida do Carlos Marighella, Marighella vive, e o Rogério também roteirizou o Gibi do Paulo Freire, sobre o Paulo Freire. Tem a capa dele aí também, né, Gui? Olha aí, ó, Paulo Freire presente. Você costumava desenhar também, né, Rogério? Agora você só tá roteirizando? Eu desenhava até aos seis anos de idade. Daí eu, hoje eu tenho o mesmo talento daquela época, então eu decidi não me arriscar. Mas nos quadrinhos, assim, eu mergulhei nisso mesmo, há uns 12, 13 anos, mas nunca desenhei, não. Ah, nunca desenhou. Você só roteiriza. Você acha, por que que você acha que essas figuras que são complexas são bons personagens de histórias em quadrinhos? Fica mais fácil para as pessoas, fica mais acessível para as pessoas entenderem esses personagens tão complexos? Sim, eu acho que o quadrinho, ele tem essa capacidade, né, de ir trabalhando ali com o texto e com a imagem, tornar a vida e as ideias dessas pessoas mais acessíveis para um público em geral, assim. Muito desse trabalho com o Paulo Freire, com o Marighella, esses quadrinhos que eu tenho desenvolvido, são uma necessidade minha também de estudar e conhecer essas personalidades. Então, a princípio, o projeto passa, parte disso, né, do meu interesse em conhecer, me aproximar dessas pessoas e da relevância histórica que elas têm pelo país, da luta e das ideias dela, mas também dessa necessidade que eu senti, né, de usar o quadrinho como meio de eu dialogar com mais pessoas sobre essas questões que esses personagens trazem. É incrível como existe um desconhecimento de quem foi Marighella e de quem foi Paulo Freire, né? Esse pessoal que ataca o Marighella, que ataca o Paulo Freire, ataca se informando por memes, né? É, eu senti muito isso durante a campanha do Marighella, que a gente estava fazendo a campanha de pré-venda em 2019, e os ataques que eu recebi, assim, naquela época foram muito intensos, depois ela, durante Paulo Freire, essa intensidade reduziu, mas durante Marighella isso foi muito intenso, de gente dizendo que nós merecíamos a vala, o mesmo destino do Marighella, merecia morrer, que o nosso nome tinha que ser anotado para ser entregue para a polícia. Então, o que eu senti é que a elite, ou quem está no poder, criou uma espécie de vacina na população em geral para elas sequer aceitarem ouvir sobre essas pessoas, porque os ataques que eu recebia durante Marighella, não era que o quadrinho era ruim, que a história estava mal contada, que ele nem tinha saído, os ataques que eu recebia eram, você não pode contar essa história. Então, acho que é uma espécie de vacina que funciona para essa elite, que eles não precisam atacar Marighella, eles não precisam atacar Paulo Freire, a gente já está fazendo isso por eles, a gente já não está querendo debater esses personagens por eles, que são personagens muito perigosos para o status quo. Exato, por exemplo, o Paulo Freire, os bolsonaristas falam horrores do Paulo Freire, como se, primeiro, que a pedagogia do Paulo Freire tivesse sido implantada no Brasil, e não foi, até hoje não foi, são ideias que alguns educadores usam, mas o Paulo Freire é demonizado no Brasil quando lá fora ele é incensado nas maiores, nas principais universidades do mundo, isso que as pessoas precisam saber, né Rogério? É, mesmo as escolas de elites no Brasil, algumas delas, dessas escolas mais caras, elas trabalham com parte desse método, dessa discussão que o Paulo Freire tinha da educação, lógico que eles não entram na questão do questionamento social e do amor e do afeto que o Paulo Freire trazia, mas a estrutura dele ali do processo educativo é negada para toda a população, mas essas escolas de elite, os filhos deles estão estudando dentro desses métodos. No fundo, é para que o oprimido não se volte contra o opressor, né, no fundo é isso, eu acho que eles não querem que as pessoas conheçam o Paulo Freire para que o oprimido não abra os olhos em relação ao opressor, É o que o Paulo Freire falava, né, para formar operário, a gente tem um ensino público no país que é para formar operário, não é para formar seres pensantes, né, para a sociedade, seres questionadores. É o que ele queria, né, que as pessoas fossem questionadoras. Sim. É esse, o grande perigo do Paulo Freire é esse, colocar as pessoas para pensar e questionar o status quo, questionar as políticas, a própria educação, por isso que eles não querem, imaginem, na época da ditadura, a primeira coisa que a ditadura fez foi destruir a escola pública, isso é fato, isso é fato histórico. É, o primeiro ato oficial da, logo, com a implantação da ditadura ali em abril, acho que ali por volta de agosto, ia acabar com o projeto de educação nacional que o Jango estava criando com participação do Paulo Freire, então, você vê assim, o primeiro ato foi acabar com o projeto de educação. exato, o cara é perseguido pela direita desde aquela época, desde aquela época. Eu queria mostrar aqui para vocês também que estão interessados em conhecer esse assunto da aporofobia ou pobrefobia, que também saiu um livro infantil sobre esse assunto pela Companhia das Letrinhas, coloca a capa aí, Gui, por favor, aporofobia, está vendo? Para a criança, para a gente ensinar nossas crianças, que ninguém nasce com aporofobia, ninguém nasce, a gente percebe com as nossas crianças pequenas, elas não entendem aquelas pessoas pedindo no sinal enquanto elas estão dentro do carro sentadas, aquelas pessoas do lado de fora, crianças iguais a elas, pedindo do lado de fora. Sabe, Rogério, pessoal que está me ouvindo, uma das primeiras lições, deixa eu só dizer aqui de quem são, de quem é o livro, para vocês que se interessaram e quiserem dar de presente para as crianças, aporofobia, você não conhece a palavra, mas conhece o sentimento, o livro ilustrado, feito também em parceria com o padre Júlio Lancelotti sobre o preconceito que afeta toda a nossa sociedade, o medo e a aversão às pessoas pobres. Foi escrito pela Blandina Franco com o José Carlos Lolo, de ilustrador, saiu pela companhia das letrinhas. Pessoas em situação de rua precisam conviver com agressões físicas e verbais o tempo todo. Elas são alvo de um preconceito que até pouco tempo atrás não tinha nem mesmo nome, mas hoje é conhecido como aporofobia ou pobrefobia. Nesse livro, feito pela premiada dupla Blandina Franco e José Carlos Lolo, leitores de todas as idades acompanharão uma família que precisa carregar vários adjetivos que não lhes pertencem, mas lhes são designados por serem pobres e estarem morando na rua. Então, está aí a indicação para vocês do livro, para vocês também mostrarem para suas crianças. Deixa eu contar aqui a história que foi tão importante na minha vida, essa história, e que possivelmente foi o que me tornou, uma das histórias que me fizeram me tornar uma pessoa de esquerda. Eu era pequena, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, a gente estava numa sorveteria, Rogério, lá em Itabuna, na Bahia, e aí chegou uma criança e perguntou assim, e pediu uma criança carente, né, e pediu um sorvete, ele pediu um sorvete para a gente, falou que era um sorvete, e aí eu falei para a minha mãe assim, mas por que ela não pediu comida? Por que ela não pediu pão? Por que ela pediu sorvete? E aí a minha mãe falou assim para mim, porque ela é criança como você, você quer comer pão, você quer comer comida ou você quer tomar sorvete? Nossa, uau, abriu o mundo para mim, né, verdade, por que ela quer comida? Não, ela é igual a mim, ela é igualzinha a mim, então foi uma missão tão grande que minha mãe me deu naquele momento, né, de sentir empatia pelo próximo, de me sentir igual àquela criança que estava pedindo, eu não era melhor do que ela, né, então é uma coisa que você aprende desde pequeno, né, não, Rogério? É, a gente vê assim, como o pai, a primeira reação que a gente tem quando está numa situação dessa com o seu filho é falar para ele cuidado, quando uma pessoa dessa está se aproximando, né, e desde aí a gente vai criando essa situação de preconceito, ele tem que tomar cuidado é porque aquela pessoa é perigosa, é para ele ter medo daquela pessoa, né, e a gente vai alimentando isso e construindo, mas achei bonita a história que você contou aí da sua infância, né, do sorvete porque é muito isso que eu ouvi ali e aprendi com o Padre Júlio, que eu falo, as horas de conversa desconstruíram em mim preconceitos que eu nem sabia que eu tinha, sempre achei que tinha empatia com essas causas e tal, mas ali ouvindo as histórias a partir deles, né, você vai percebendo que eu acho que, e foi aí que eu cheguei a essa conclusão que o principal ponto é a dignidade, ou seja, a dignidade é respeitar o querer deles, então não é levar eles para uma casa-abrigo, não é dar para eles para comer aquela comida que você tem ali, aquela marmita, que eles são obrigados a comer, se não comer, são os ingratos, se eles não forem para onde você está mandando, eles são os ingratos, porque eu acho que a principal questão e que o Padre Júlio defende muito, que é o sentar junto com eles, é sentar e ouvir o querer deles, porque igual a gente, igual todo mundo, eles também têm os quereres deles e acho que isso tem que ser respeitado para começar, para começar dessa relação de um ser humano com outro ser humano. Nessa história aí do Nicolas com o preso, uma menina postou uma história tão legal que ela viu em uma audiência de custódia, maravilhosa, que era assim, ela estava em uma audiência de custódia, estava muito calor e o juiz perguntou assim, quem aí que, vou comprar picolé para todo mundo, para todo mundo, inclusive para o preso, o juiz falou, vou comprar picolé para todo mundo que está muito quente, aí ele perguntou, qual o sabor que vocês querem? E aí as pessoas disseram, qualquer um serve, qualquer sabor serve, e o preso falou, não, eu quero de coco. E aí as pessoas ficaram, mas o preso está escolhendo o sabor do picolé, por que ele está escolhendo? Ninguém escolheu o sabor, só ele escolheu, só ele estava preso, só ele estava desejando um picolé de coco sem poder tomar. Acho que as pessoas tratam o preto, o pobre, o preso, eles são tirados de sua humanidade, e aí essas pessoas tratam elas com desumanidade. Ao mesmo tempo que eles desumanizam essa pessoa humilde, carente, que mora na rua ou que é presa, eles é que são os desumanos, na verdade, não é, Rogério? Sim, eles que estão se desumanizando ou já estão desumanizados. É isso. Olha só, deixa eu ler aqui os comentários. Maria do Rosário Alves Martins, nova membro, já falei, biólogo socialista, novo membro, bem-vindo. A Patrícia mandou um super estícara, a Maria dos Anjos está pingando o ingresso aqui na nossa live. Deixa eu ver aqui, Neide Oliveira, nosso país está longe de ser um país cristão, hoje a Miriam diz de religiões no solo brasileiro, todas as religiões e todas as crenças existentes não aceitam desumanidades, os ateus também não. é isso mesmo, Neide. Ninguém, ninguém, é uma questão de ética pessoal, própria, não tem nada a ver com religião. A gente cobra dos cristãos que sejam humanos porque está lá nas escrituras o Jesus defendia isso o tempo todo. Uma pessoa pode dizer que é cristã e não ama o próximo. É uma contradição. Como é que a pessoa se diz cristã e odeia pobre? Como? Não tem como. É, o padre Júlio fala muito disso nas pregações deles e nos textos deles que é Jesus que está ali. Ele fala é Jesus que está na rua, ele reconhece Jesus naquelas pessoas porque nos evangelhos, acompanhando a partir da leitura do padre Júlio, era sempre Jesus Jesus se colocava no lugar daquelas pessoas, Jesus não se colocava acima delas, ele não era alguém que estava ali para interceder por aquelas pessoas, ele estava ali com aquelas pessoas, ele estava sendo maltratado, ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo humilhado com aquelas pessoas todo momento. E é essa figura de Cristo que se pede para muitas das pessoas. Não, eles não são cristãos, né? Eu nunca vi cristãos como essas figuras, eu nunca vi cristão dizendo que um preso não pode receber um café. Eu nunca vi, gente. Um dos processos, Lucinari, que eu passei de reconstrução, assim, acompanhando o padre Júlio, foi exatamente essa questão com a religião. Já fui muito religioso, coroinha na cidade e tal, né? Aqui, e de uns tempos para cá, fui pegando essa repulsa com a religião porque a religião estava sendo, é usada para justificar, seja aqui no Brasil, no mundo inteiro, as piores atrocidades, né? Historicamente e recentemente e tal. E acompanhando ali, conversando com o padre Júlio, fui entender, assim, que a religião também é um espaço de luta. A religião não é um local que a gente abandona porque ali só tem pessoas que não prestam. Não é. A religião também é um espaço de luta. Eu falo, foi o mesmo processo que eu passei, que sou formado em direito e a determinado momento da vida passei a ter uma repulsa com o direito porque o direito é usado como instrumento para justificar e defender essa estrutura neoliberal que a gente vive. E numa conversa com o Pedro Estevam Serrano também, que eu tive com ele há uns três anos, assim, fui entendendo também que tanto o direito, todos esses espaços têm pessoas boas, têm pessoas ruins, elas existem dentro dessas contradições, mas são espaços de lutas que a gente tem que ocupar e tem que lutar dentro desses espaços e não entregar esses espaços para essas pessoas com essas visões de torcidas como se a visão delas representasse o que são essas instituições. É isso aí, Rogério. Gente, estamos chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista com o Rogério. Ele, como todos que vêm aqui no programão, trouxe as suas dicas. Eu peguei uma das dicas dele para mostrar para vocês. Tem tudo a ver aqui com o nosso programa. a primeira dica do Rogério para vocês é esse documentário. Na verdade, não é um filme, é um docudrama, a vida do Betinho, do Betinho, do sociólogo Betinho, só que é ficcionalizada. Por que você está indicando o Betinho no fio da navalha para o pessoal aqui? Explica aí, Rogério. É uma série que eu estou assistindo ainda, não terminei. Eu começo a assistir uma série, eu vou assistir um episódio por semana, um a cada quinzena, então comigo as séries demoram para acabar. Eu falo que tem uma série que eu estou assistindo que tem episódios de 20 minutos, tem oito episódios, faz quatro meses que eu estou assistindo ela. Então, eu vou assistindo devagar. E essa série sobre o Betinho, ela, além de todo o contexto histórico que ela traz, que ela apresenta principalmente depois da reabertura democrática, ela traz uma visão muito humana do Betinho, do Enfio, você vê aquela força que o Enfio tem, que ele representa, mas você vê esses lados humanos dele e vai entendendo também que essas pessoas que a gente vê como gigantes, como Betinho, como Enfio, e mesmo como Padre Júlio pelo processo que ele está passando agora, são seres humanos, não são pessoas milagrosas ou super-homens que nasceram para lutar pelos direitos das pessoas, são seres humanos como a gente que sofrem, como a gente, passam pelas mesmas dúvidas e as mesmas contradições que a gente passa na nossa vida. Muito bom. Gui, coloca de novo a capa do gibi do Rogério aí que a gente vai dizer para as pessoas onde elas podem encontrar o gibi. Pobrefobia, olha lá, vivências das ruas com Padre Júlio Lancelotti. Onde que as pessoas podem comprar? A renda é revertida para o Padre Júlio? Explica aí para a gente, Rogério. Isso, a gente já lançou uma primeira campanha que ela financiou a impressão do gibi e nessa primeira campanha cinco reais de cada exemplar foram doados para, da venda, de cada exemplar foram doados para os projetos sociais do Padre Júlio e 500 exemplares estão com ele, ele está distribuindo esses 500 exemplares para as pessoas em situação de rua. então as pessoas em situação de rua durante todo o processo de construção do roteiro e do desenho elas foram pensadas como um público-alvo desse quadrinho. E agora a gente, essa campanha foi um sucesso, encerrou, a gente conseguiu publicar o gibi e lançar com o Padre Júlio. A gente está com uma nova campanha que é de pré-venda que é catarse.me barra pobrefobia LP. Catarse.me barra pobrefobia LP. Nessa campanha agora cada exemplar vendido do Padre Júlio. Coloca no chat aí por favor, Gui, como é catarse.me barra pobrefobia LP. LP. Pobrefobia LP. Catarse.me barra pobrefobia LP. Então o Gui está colocando aí no chat para vocês, se vocês quiserem contribuir e está em pré-venda, está no site da Amazon já? Ainda não. O único meio de adquirir por enquanto é através do catarse. E lá a cada exemplar vendido do gibi, sete reais a gente vai, a editora vai doar para as campanhas sociais do Padre Júlio, para os projetos dele. Massa! Muito obrigada, Rogério, pela sua participação aqui no nosso programa. Volte sempre, amigo! Eu que agradeço. Obrigado, Sinara. Obrigado ao pessoal aí que acompanhou, que curtiu a entrevista. E a gente segue conversando. Obrigado.